Oi Felipe, eu estou aqui com o Felipe e a gente está vendo ainda na finalização da passarela o chão está coberto de ladrilho, que é sensacional e uma grade. Como é que foi isso, Felipe? O legal dessa passarela é que ela é uma junção da experiência de várias vidas. O Napoleão contou que na casa dele o ladrilho tinha sido feito especialmente, que ele tinha uma relação emocional, afetiva, no caso, com o ladrilho hidráulico. A gente cria essas referências meio geométricas, a chão dessa grade de uma casa dos anos 60 e aí criticar esse clima de riviera, de praia, de como se fosse um vazado de uma casa incrível e aí você ficasse vendo meio essas palmeiras e ali por trás ainda não está pronto vai entrar um painel azul como se fosse um céu enorme. Bacana, daqui a pouco a gente vai ver da primeira fila. Um beijo!